Desce aí novinha e vai mostrando teu talento Tira tua braba e vai mostrando aquecimento Ela já tá bêbada e não consegue mais parar Diga em salto o soco e a novinha quer dançar Desce rebolando, sobe rebolando Abaixa o vestido que tá todo mundo olhando Desce rebolando e sobe no grau Eita delícia, ela tá de vida então Eu tô viajando no jeito dela dançar Engate em um bumbum e começa a atirar Engate em um bumbum e começa a atirar Ela tem um bumbum de metrolhadora Um bumbum de metrolhadora Um bumbum de metrolhadora E seu bumbum vai atirar Um bumbum de metrolhadora Um bumbum de metrolhadora Um bumbum de metrolhadora E seu bumbum vai atirar Marlon Branco DJ Adriel O DJ das Produções O Esqueiro Desce aí novinha e vai mostrando teu talento Tira tua braba e vai mostrando aquecimento Ela já tá bêbada e não consegue mais parar DJ Salta o suco e a novinha quer dançar Desce rebolando, sobe rebolando Abaixa o vestido que tá todo mundo olhando Desce rebolando e sobe no grau Eita delícia, ela tá de vida então Eu tô viajando no jeito dela dançar Engate em um bumbum e começa a atirar Engate em um bumbum e começa a atirar Ela tem Um bumbum de metrolhadora Um bumbum de metrolhadora Um bumbum de metrolhadora E seu bumbum vai atirar Um bumbum de metrolhadora Um bumbum de metrolhadora Um bumbum de metrolhadora E seu bumbum vai atirar Tota, tanta, tanta, tantangua